Olá, olá! Tem sido outra das coisas que me têm perguntado com bastante frequência no Facebook, que é como é que nós podemos encontrar ou ver quem são as pessoas que seguem as nossas páginas. Apesar de ser muito simples, o caminho não é óbvio e por isso eu vou fazer este curto tutorial para vos explicar como é que podem encontrar as pessoas que estão a seguir a vossa página, pessoas e páginas. Tenho que vir aqui a definições, ok? Agora tenho aqui pessoas e outras páginas e pronto, a partir daqui já que podem ver todos os vossos... as pessoas que puseram like na vossa página, vocês eventualmente podem fazer aqui, digitar o nome da pessoa que eventualmente podem estar à procura e ver se ela está ou não a seguir, a pôs like na vossa página, ok? Depois tenho a possibilidade de ver quem são as pessoas que apenas seguem a página, não puseram like, tenho a possibilidade de ver quem foram as pessoas, as páginas, aliás, que gostaram desta página e depois quais foram as pessoas que foram banidas da página, ok? Era isto, como podem ver é um processo extremamente simples, não é óbvio porque o menu não diz muito bem para que é que serve, mas efetivamente é extremamente simples e pode ser extremamente útil para vocês. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar os vossos comentários, de identificar alguém que possa ter interesse neste vídeo, de partilhar também, se entenderem que possa ter interesse para os vossos amigos e vossos seguidores, ok? E também, como é evidente, fico à espera das vossas sugestões para outros vídeo-tutoriais que entendam que sejam úteis para vocês. Muito obrigado por terem assistido e até breve!